A Secretaria de Saúde do município de Rio Branco confirmou que existe um surto de síndrome gripal. Nós falamos sobre isso aqui ontem no Balanço Geral e as unidades estão com dificuldade de atender todas as pessoas. Cada dia que passa os casos aumentam mais, mais pessoas estão sendo infectadas pelo vírus da gripe, né, apresentando aí essa síndrome gripal. Vamos acompanhar a reportagem na tela do Balanço. Balança! Há 10 dias a UPA do 2º Distrito atende em média 200 pessoas por dia. Agora chega a 600. Rio Branco está passando por um surto de síndrome gripal. Todas as unidades de saúde estão lotadas, com pessoas buscando tratamento. Aqui na UPA do 2º Distrito, a cada 10 pessoas que procuram atendimento médico, 8 estão com a síndrome gripal. Por enquanto, nenhum caso grave foi constatado e ninguém ficou internado. Mas todos chegam com um estado febril muito alto. Essas pessoas precisam de atendimento urgente. Mas são tantos os casos que a unidade até criou um atendimento especial para evitar que as pessoas fiquem várias horas esperando esse atendimento. Preparamos uma estrutura. Fomos pegos de surpresa, né, porque ninguém estava esperando isso. Mas mediante o aumento dos casos, já tem uns 10 dias que estamos passando por isso, nós preparamos toda uma estrutura para poder atender essa demanda. A Secretaria de Saúde do município confirmou que existe um surto de síndrome gripal. As unidades de saúde estão com dificuldade de atender todas as pessoas. Desde julho, a Prefeitura chama a população para tomar a vacina contra a influenza, mas a cobertura não passou dos 40%. Agora, com a gripe atingindo um grande número de pessoas, muita gente correu para os postos para buscar o imunizante. Mas quem contraiu o vírus da gripe não pode tomar a vacina. Precisa esperar passar os sintomas, que geralmente duram três dias. Mas a melhor forma de evitar que o surto fique ainda mais forte é usar regras bem conhecidas. A máscara, higienização das mãos com álcool em gel e o distanciamento. Agora, a população precisa se imunizar. É a única arma que nós temos contra essas doenças respiratórias. E paralelo a isso, eu quero informar a todos vocês que estão nos assistindo agora, que essa gripe é forte sim, mas só procure uma unidade de saúde se você realmente estiver necessitado. Para que lá você também não possa correr risco de estar contaminando outras pessoas. Os sintomas da gripe são parecidos com os da Covid. Por isso, os médicos, quando verificam que a pessoa apresenta um quadro mais grave, ela faz o teste para a Covid. Tem alguns sintomas que diferenciam. O Covid, geralmente, além do sintoma respiratório, tem a perda do olfato, do paladar. E essa síndrome gripal não. Essa síndrome gripal é febre alta, dor de cabeça, dor no corpo generalizada. E aí a gente consegue fazer essa diferença. Mas quando tem a dúvida, nós solicitamos os exames para poder fazer o diagnóstico diferencial.